E aí galera, beleza? Aqui é o João Neto para mais dicas do canal EuDroid. Hoje é para mais uma atualização do nosso querido WhatsApp. Hoje ele recebeu uma nova atualização. Hoje não, já faz uns dias aí que ele tem essa função de volta. Não é nem uma nova função, é uma função que voltou, que está aqui no nosso símbolo do anexo. Vocês lembram como era antes? Essa função da câmera aqui, ela tinha sido substituída pela função de sala, né? Onde a gente abre uma sala de bate-papo, uma live, vamos dizer assim, para mais de 50 pessoas ou 50 pessoas. Vai estar um link aí explicando bem direitinho para vocês. E agora, essa função aqui voltou, ó. Está aqui a função de câmera. E outra função que pode estar chegando de volta é a função de você fazer pagamentos ou cobranças através do WhatsApp. Vocês estão vendo, ó, que já tem mais duas vaguinhas aqui para quem sabe mais duas novas funções. A função de pagamento e receber dinheiro através do WhatsApp estava sendo suspensa por estar gerando polêmica aí com o governo e tal. Mas agora parece que estão se acertando e vai estar faltando a função de dinheiro do WhatsApp. Você vai poder fazer cobranças e receber dinheiro através aí do WhatsApp. O link de tudo isso vai ficar aí na descrição. E aí, você gostou da função da câmera que voltou? Se gostou, comenta aí se é novo, se inscreve, deixa seu like e ativa as notificações para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! Tchau!